Próxima, próxima pergunta, a Glaucia faz o seguinte questionamento, na verdade uma solicitação formal, eu gostaria que eu falasse um pouco sobre a atuação enquanto psicólogo na polícia civil, o que o psicólogo faz na polícia civil? Então, gente, eu ainda não estou lá dentro como psicóloga efetivamente, tá? Até porque a polícia, assim como os concursos militares, ela tem muitas etapas, e a gente tem curso de formação antes, a avaliação psicológica acabou sendo adiada por conta da pandemia também, enfim, então não estou lá dentro efetivamente trabalhando, ainda passo por um curso de formação geral, né, com todos os policiais. Mas eu posso falar disso porque, outra coisa que é interessantíssima, galera, eu fiz isso, e aí a pergunta da Glaucia ajuda aqui, eu fui atrás de saber o que as psicólogas faziam lá dentro, por quê? Porque, principalmente, talvez nós psicólogos tenhamos algum preconceito com o psicólogo que trabalha em área militar, em área policial, acha, nossa, área militar, policial, putz, não quero isso. Mas nem se sabe efetivamente o que o psicólogo faz lá. Então, eu fui, marquei encontros mesmo, eu e uma outra amiga minha que também passou na polícia civil, marcamos encontros com as psicólogas que trabalham na polícia civil, todas elas, e aí elas conversaram com a gente, contavam o que elas faziam lá. Então, tem duas possibilidades de atuação na polícia civil do Espírito Santo, tá, gente? Porque isso pode mudar muito. Uma é trabalhar atendendo os policiais e os familiares dos policiais, mais voltado a um campo da saúde do trabalhador, por exemplo, né? E a outra área é trabalhar efetivamente dentro de uma delegacia, e as pessoas que estão lá hoje trabalham dentro de delegacias, trabalham mais com a parte de violência sexual, principalmente violência sexual praticada aí contra crianças. Então, são esses dois aqui, né, no Espírito Santo e na polícia aqui, porque infelizmente muitas polícias civis não têm psicólogo nos seus quadros, isso é interessante de falar também, né? Mas aqui, né, no meu estado, a polícia civil trabalha aí dentro desses dois campos de atuação. Prof? Voltei aqui, eu achei que teria uma continuidade da pergunta. Ah, desculpa. Não, tranquilo, tranquilo. Varia de cada local mesmo, defensoria, depende da defensoria, tribunal, polícia, não há uma padronização tão forte quanto nós gostaríamos. E aqui eu deixo já uma dica muito honesta. E, aliás, vocês estão vendo que a honestidade, além de ser uma base, uma pedra angular da nossa empresa, é a dos nossos professores também e na nossa relação com os alunos. O que que acontece? Tem lugares que fazem concursos que não fazem ideia do porquê que estão pedindo psicólogo. Ah, tá, lugar tem, eu vou fazer também. Isso acontece. E lá dentro você acaba tendo um pouco criativo, muito seguro do seu trabalho para, de fato, conseguir construir alguma coisa. Senão, você vai trabalhar lá no RH ou vai fazer clínica. Nada contra, tem muito psicólogo trabalhando bem nessas áreas. Só que dá para fazer mais coisa, na verdade, próxima questão. Tchau. 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 Tchau.